O Senhor com Jesus sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre os nossos romeiros e sobre cada um de nós. Por isso agora, com muita fé, alegria e emoção, vamos dar início a esta caminhada, a esta coliminação, a esta roubaria de fé, vamos dar início a nossa tradicional procissão com a imagem do Senhor Pai Jesus e logo em seguida a Santa Missa Solene. Por isso, dando início a este momento especial, eu quero pedir aos que estão aqui dentro do santuário, na fila da viticação e até que estão lá fora, para que juntos demos uma grande salva de palmas ao Senhor Pai Jesus, neste dia 6 de agosto de 2014. Viva o Senhor Pai Jesus! Viva! Viva o Senhor Pai Jesus! Viva! Viva o Senhor Pai Jesus! Viva! Quero pedir a ajuda do Carlinhos, para cantarmos e nos prepararmos então para a saída da imagem do Senhor Pai Jesus. Viva o Senhor Pai Jesus! Sim, Senhor Pai Jesus, Deus de caridade. A nós pecadores, ouve por piedade. A nós pecadores, ouve por piedade. Senhor Pai Jesus, Deus de caridade. Senhor Pai Jesus, nossa expiação, aqui vos contembro com grande aflição. Senhor Pai Jesus, Senhor Pai Jesus, Senhor Pai Jesus, o povo escolhido se volta para Vó. Senhor Pai Jesus, de novo arrependido se volta para Vó. Viva o Senhor Pai Jesus, viva o Senhor Pai Jesus, viva o Senhor Pai Jesus! Viva o Senhor Pai Jesus, viva o Senhor Pai Jesus! Viva o Senhor Pai Jesus, viva o Senhor Pai Jesus! Viva o Senhor Pai Jesus, viva o Senhor Pai Jesus! Vira o Senhor com Jesus Senhor com Jesus Nossa expiação